Olá, que bom ter você aqui e hoje eu quero contar para você um pouquinho mais sobre criatividade. Eu sei que eu tenho sempre falado sobre isso para quem me conhece, quem já me segue, mas vamos ver como que eu faço isso aplicado ao amigurumi? Este é um dos meus trabalhos que eu fiz para círculo, que é terras distantes, amigurumis terras distantes e hoje quero contar para você um pouquinho como é que eu fiz para ter essas ideias. É o meu exercício criativo aplicado ao amigurumi. Todas as vezes que começa um novo projeto, eu sempre vou buscar imagens, imagens que me inspirem, para que eu crie histórias, busque locais que possam me dar ideias. Por quê? Você acha que olhando para um novelo, olhando para uma agulha, você vai conseguir ter ideias? Pode ser que sim, se você já fez a sua pesquisa. Eu tenho diversas pesquisas prontas. Uma delas é a coleção Terras Distantes. E como eu cheguei nesses bonequinhos? O primeiro personagem que eu criei foi o Willy. Eu imaginei um bonequinho que morasse em um lugar muito, mas muito distante. E aí eu fiz uma pesquisa. Comecei a procurar no Google Maps imagens, cidades, algo que fosse distante, distante de onde eu moro, obviamente. Eu moro em São Paulo, no Brasil, e eu queria uma paisagem bem diferente. Na verdade, não sabia exatamente qual seria essa paisagem. Eu gosto de ir pesquisando, navegando pelo Google Maps e vou olhando as diversas cidades, salvo várias cidades, vários locais. E fui aonde eu achei que fosse mais distante. Nessas minhas viagens pelo Google Maps, que eu adoro fazer isso, eu encontrei um lago bem distante na Nova Zelândia. Na verdade, a coleção não é exatamente inspirada na Nova Zelândia, mas em um lago que eu encontrei, cheio de pedras, alguma vegetação. E ali eu fiquei imaginando que tipo de bichinho poderia viver ali. Obviamente, né, com a minha mente bastante treinada, porque eu exercito minha criatividade todos os dias, isso já faz bastante tempo, desde a época da faculdade. E eu comecei a imaginar, primeiramente, o Willy, que foi esse bonequinho que eu fiz. E aí, a partir daí, comecei a pensar em todos os bichinhos que poderiam viver nesse laguinho. E eu tenho aqui, o Willy Ur. Por que o Willy Ur? Esse Willy, ele é irmão do Willy. Então, portanto, coloquei o nome de Willy Ur. Sempre penso nos nomes a partir do gaélico, do havaiano, pra que ele sempre tenha um nome. Eu acho importante dar um nome, porque aí você cria um personagem. E esse bonequinho, esse amigurumi, foi pensado dessa forma. Eu imaginei ele nesse laguinho, tanto que aqui tem a imagem, ilustrando isso. E fiz aqui no amigurumi pelúcia. Gosto da ideia de que sejam articulados, porque vejo os amigurumis com brinquedos. E faço coleção de bonecas, sempre fiz, brinquei bastante de boneco quando criança. E sempre me incomodou bonecas que não se mexem, que tem um bracinho durinho, sabe? Que não tem articulação. Aqui eu fiz nesse verde, que eu achei bem bacana. Achei uma cor bem bonitinha. Eu gosto muito da ideia das pálpebras, pra que eles tenham mais expressão. E o Willy, ou o Willy Ur, ele foi criado pensando, assim, o que poderia existir nesse lago, lá na Nova Zelândia. Ele não chega a ser um dinossauro. Tive essa ideia, mas ele não chega a ser um dinossauro. E gosto muito de fazer isso, ó, tá vendo? O rabinho não é costurado, é crochetado aqui junto com o corpo. Que aqui entra a criatividade na técnica. E também, porque eu não acho convincente de que um rabo seja costurado, se ele fosse um bichinho, sabe? Coisas assim de quem gosta muito de brinquedo. E veja que faço os detalhes aqui no amigurumi soft. Sabe por quê? Porque se eu fizesse todo no pelúcia, eu não conseguiria essa definição. A mesma coisa aqui. Eu gosto muito de misturar esses dois materiais, né? O pelúcia, o soft. Sempre respeitando o que melhor o fio pode ser, assim, no que melhor ele pode ser crochetado. Então, aqui ele é todo fofinho no pelúcia, que achei bem bacana, adoro essa trama. E os detalhes, normalmente, quando eu faço um bonequinho no amigurumi pelúcia, eu gosto de fazer os detalhes no soft. Eu acho que combina muito bem esses dois fios. Essa bolsa, quando eu estava fazendo, na verdade, comecei a fazer o corpo da bolsa e não sabia muito bem o que eu ia fazer aqui. Porque, a princípio, eu queria uma bolsinha em que a criança colocasse os bonequinhos, né? Os bonequinhos aqui da apostila dentro dela, pra guardar ou pra levar pra brincar. Só que aí, eu fui crochetando, 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 sem pensar muito. Eu me deixei levar mesmo, de verdade. Eu fui fazendo, 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 sem testar muito. Eu me lembro que meu único problema foi aqui nos braços. Eu não tinha muita noção da altura, do comprimento dessa alça. Eu fiz o braço bem compridão, depois eu fiz de novo, fiz de novo, fiz de novo, e fui reduzindo. Eu gosto muito de utilizar detalhes preto e branco em peças bem coloridas. Isso é uma característica minha. Tanto por ver esses grafismos preto e branco, os quadriculados, que eu gosto muito da ideia do preto e branco. Aí, eu usei aqui. E eu amo, amo demais o Amigurumi Max. Eu achei que ele deu todo um efeito bacana aqui. Eu gosto muito da textura que ele dá. E aí, eu pensei, nossa, será que é demais colocar uma língua? Fala, quer saber? Coloquei a língua. E mandei lá, né, a foto pra Círculo. Gente, assim, eles gostaram. Gente, né? Eu acho muito incrível uma empresa que aceite as ideias mais loucas. Mas eu acho que até agora, essa peça foi uma das mais malucas que eu já fiz. E foi mesmo. Essa foi mesmo sem pensar. Eu comecei a imaginar. Aí, já começo, né, a delirar. E imaginei os bonequinhos sendo comidos aqui pela poca. É só as minhas brincadeiras. Na verdade, eu... Não é que eu me mantenho com ideias de criança. Na verdade, isso faz muito parte de mim. Porque eu não coloco freios nisso. Eu vou fazendo como eu acho que tem que ser, ou como minha cabeça manda fazer. Mas lembrando sempre que antes disso, eu fiz a minha pesquisa. Eu fiz, nesse caso, como eu falei, eu pesquisei um lugar na Nova Zelândia. E a partir daí, eu fui criando todo esse universo. Então, todas as vezes, agora, que eu faço um bonequinho, quando eu quero que seja um monstrinho, ou algo assim, ou um bicho diferente, eu sempre imagino que ele fará parte da coleção Terras Distantes. Se você me seguir, você vai ver que muitas vezes eu coloco... Muitas vezes não. Eu sempre coloco o nome das coleções. E vai aparecer, de vez em quando, aí, a coleção Terras Distantes. Sempre será inspirada nessa minha ideia de um lago na Nova Zelândia. Quando eu comecei a fazer o int, eu estava um pouco cansada dos focinhos sempre redondos. Porque, às vezes, assim, não sei se isso acontece com você. Mas, quando a gente faz o focinho redondo, ele fica aparecendo com todos os bonequinhos, todos os amigurumos que a gente vê por aí. A mesma coisa, os olhos. Esse é um dos motivos de eu fazer os olhos diferentes também. E eu pensei, caramba, será que não tem como eu fazer de um outro jeito? Aí, eu tenho aqui o int. Olha só, eu fiz a partir de uma forma quadrada. Ao invés de fazer redondo, como a gente sempre faz, é natural, né? A gente sempre acaba pensando nessa forma. Eu fiz o focinho quadrado. E fui fazendo também. Aqui, eu fui, assim, fui modelando. O bacana de você colocar os olhos depois, é que aí você vê exatamente onde você quer. Quando eu faço um projeto, e eu não sei ainda onde serão os olhos, eu faço o primeiro bonequinho, e essa peça, que é o protótipo, e será a definitiva, sempre é assim comigo, eu coloco os olhos depois. Porque eu acho difícil planejar os olhos antes de terminar o bonequinho. E o int, além dele ser articulado no pescoço, aqui na cabeça articulada, braços também, eu tenho uma ideia de fazer os meus bonequinhos piscando. Que pisquem, né? Também. Só que ainda não deu certo. Eu tenho algumas ideias aí pra fazer isso. Mas no caso, o int, olha só, ele gira o olho. Então, dá pra você fazer ele olhando pra cima, olhando pra baixo, ficando mais bravo, ficando menos bravinho. Mas por que eu faço isso? Porque, de novo, falando, né, que eu gosto muito de brinquedos, e gosto da ideia do articulado por esse motivo. Eu vejo o amigurumi como brinquedo. Que a criança possa brincar mesmo, e possa, assim, mexer no bonequinho, colocar expressões diferentes. Então, esse é um dos motivos também que eu faço aqui, ele todo articuladinho. Lembrando que na apostila da Círculo, você tem aqui a apostila número 21, tem todo o passo a passo de como fazer o int e todos esses outros bonequinhos aqui. Aqui também tem a aerona. Olha só que bacana. Aqui também, eu queria que esse sapinho tivesse a cabeça diferente, sabe? Virada pra frente e o corpinho pra baixo. E aí também. Aqui ele é praticamente um protótipo. Eu até faria novamente, porque eu queria ter ajustado melhor uma pecinha que eu coloquei aqui. Mas aqui na apostila, isso já foi feito, e aí tá bem bacana. Dá pra você entender muito bem como é que faz a aerona. Aqui você tem todos os bonequinhos que eu fiz. Olha só. Aqui o Willy, aí tem o Yaku, imaginando algum bicho que possa rastejar. Tem a Yanai, que é uma girafa, mas ao mesmo tempo não é. E foi assim. A medélia. E foi assim que eu fiz essa apostila. E aí eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você desse uma olhadinha. Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho aulas sobre criatividade. E no meu blog também, é Laca Marena. Também tenho vários textos, vários materiais bem legais sobre criatividade. E não pense que ter ideias, que fazer esse exercício, isso vai atrapalhar. Na verdade, imagina se eu fosse fazer essa apostila sem ter pesquisado antes, sem ter estudado onde eles poderiam nascer, a vegetação, quais seriam os animais, se eu não tivesse tido essa inspiração. Seria muito mais difícil, porque eu perderia muito tempo, muitas vezes, olhando outros amigurumis. Quando a gente faz isso, a gente acaba copiando. É natural. Mesmo que você não se lembre no momento, mas quando você tem como referência outros amigurumis, você acaba guardando isso e em algum momento você acaba reproduzindo. E eu prefiro mil vezes fazer essa pesquisa criativa e buscar sempre uma ideia diferente, sempre estudando e para ter um repertório. Tendo a pesquisa pronta, com certeza vai ficar muito mais fácil ter ideias. Veja como é que eu cheguei ao ente. Eu fiz essa pesquisa, pesquisei essas imagens, busquei lá no Google Maps, como eu falei, adoro. Faz o exercício agora. Vai no Google Maps, começa a andar pelas várias cidades, pelas várias regiões que tem lá e escolha uma. E imagine tudo o que possa acontecer ali nessa imagem. Mas uma imagem só. Um lugarzinho. Começa a olhar a arquitetura, se tiver casas, prédios, as cores, se tiver pessoas. É um exercício bem bacana. é mais uma dica que eu dou para ter ideias. E aqui, o Willy e o Inti se despedem de vocês e eu me despeço também. Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, me conte aqui nos comentários se você quer saber mais das minhas histórias sobre os meus projetos. Como é que eu faço para ter ideias. Tá bom? Beijo grande e até a próxima! Tchau!